Oi gente bom dia família bom dia para quem não é da família já se inscreve vem chegando ficar aqui com a nega eu vou lá cuidar da porquinha e hoje eu vou fazer um curativo diferente já tentei de tudo né gente então o chá de barba de mão tá aqui esse é o penúltimo porque tá acabando mas aí nós tem a doer ainda eu vou hoje limpar bem eu vou eu vou lavar né esterilizar como eu sempre faço e eu vou pôr barba de mão vou esperar ele secar vou pôr a pomada vou enfaixar e vou deixar até tarde eu já sei que não deve ficar enfaixado mas eu vou enfaixar porque essa pomada é antibiótica então né na esperança que ela penetra ali e acabe com essa bactéria então eu tô falando isso porque tem pessoa que não gosta né então daí quem não gostar tá não assiste mas assim a ferida já não tá assim feia não não dá para assustar nada e se ficar assim também eu corto coraçãozinho desfoco qualquer coisa vamos lá gente gente olha o desespero olha o desespero da criatura pretinha gente se ficou olhando como ela vai atrás de mim mas eu não posso dar comida agora pra ela senão ela não deixa mexer nela eu vou mexer a comida dela aqui quem vê pensa que ela já não comeu hoje né gente mozinho já tratou viu eu errei no cálculo aqui ficou um pouquinho líquido mas vai ter que ficar assim mesmo deixa eu peraí preta eu pôr isso aqui aqui antes de cuidar dela eu tenho que tirar a sujeira de lá ó e ela fica desesperado se ficou olhando para vocês ver ela vai vir atrás de mim esqueci de pegar o bendito do como que fala a papo tirar a sujeira de lá deixei buscar agora ficou olhando gente primeiro eu vou limpar sua sujeira só porcaria olha aí que que você faz e ela em cima de mim gente ficou olhando gente que que ela faz sabe lá quem mandou se sujar tudo aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí gente tem vez que ela come minha calma ela morde meu joelho sabe ela pretinha vai preta eu vou cuidar aqui depois eu vou cuidar comigo hoje eu não vou lavar aqui gente do jeito que eu sou acostumada não sabe porque eu tô lavando todo mundo eu vou lavar aqui e vou jogar só nessa parte aqui vai pra lá pretinha vai pra lá depois eu jogo a criolina só pra cá porque a gente não vence não vence vai bater na minha tripéria gente eu demoro uma hora pra preparar as coisas dela vocês acreditam quanto ela não derrubou outro pé não sossegou gente passada viu bom agora eu já lavei ali agora eu vou virar aqui pra vocês verem eu cuidar dela ai devia ter prendido o cabelo eu tenho que pôr só que aqui ai tem que pegar a bacia de medicamento ainda primeiro passo lavar com água e sabão só que eu nem tô lavando com água e sabão viu gente eu já desinfetei essa aqui tá orelhinha ô minha nega ô minha neguinha eu não tô lavando com água eu já tô até lavando com barba de mão também deixa eu vir daqui que é aqui que eu falei pra vocês que é difícil ó pro lado de dentro e é aqui que tem uma secreção ai quanto minha nega agora eu levo isso aqui lá pra cima e lavo de novo com sabão e cândida e agora eu vou enxaguar com água na verdade eu acho que eu já vou até enxaguar com barba de mão também gente cada dia eu faço uma coisa pra ver se melhora meu pai vem neguinha ah sem vergonha e ontem eu lavei gente e não tirei o sabão eu deixei o sabão e agora agora sabe o que eu vou fazer vou passar mais barba de mão não é preta ela acabou se eu não der não mas eu não vou poder dar tudo mas eu não te meto vamos lá vamos lá vamos lá some Ai, que barulheira que é? Agora, eu vou desinfetar a minha mão, apesar de estar com luva, mas também continuar mexendo nela, com álcool. Agora, o certo é esperar esse babatimão secar. Eu passei desde o dia que eu comprei aquele, esse negocinho aqui que a Tere falou, ó. Eu tô passando, mas daí hoje eu não vou passar, daí hoje eu vou passar essa pomada. Não, pretinha, vai pra lá que você vai derrubar meu tripé de novo, criatura. Tá assado, sabe? Embaixo do bracinho dela. Embaixo do bracinho dela, eu acho que tá assado, não sei por quê. É, tipo assado, né gente? Eu não sei se é assado. Vou passar a pomada, que já quase secou, porque hoje eu não vou poder voltar aqui não, gente. Viu, preta? Só que tudo que eu vou fazer, se não tiver comida, ela não deixa. Esfomeada. Já tratou dela hoje, e ela tá nessa esfomeação aí. Ponto, meu amor, eu vou passar aqui onde tem machucadinho também. A oleia. Misericórdia, Luiz. Ah, mas você tá cuidando do jeito que tem que cuidar, já é. Acho que eu vou até enfaixar hoje, pra segurar essa pomada aí, o que você acha? Nunca enfaixei, não. A gente sabe que não deve, mas depois de tarde eu venho aqui e tiro. Pior que tudo que vai fazer tem que dar comida, né? E na orelha dela? Na orelha eu só passei também. Uai, eu acabei de abrir um... O que, bebê? Olha lá, preta, vai comer lá. Não, vai. Ela não come café, não, isso. Ela pode comer quando não tiver outra coisa, né? Tem um pouquinho de comida ali ainda. Sem vergonha. Nossa, o sujeito que ela tava, hein? Nossa, tá. Nossa, minha, louca. Peraí. Eu trouxe até uma faixa aqui, ó. Você vai deixar eu pôr, preta? Hein, neguinha? Vai deixar a mãe pôr... Por faixa? Será que vai? Ou será que não vai? E numa dessa, come! Acho que eu não vou conseguir, gente. Eu vou estragar a faixa só, viu? Hum! 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 Vamos lá. Vamos cortar aquela ponta ali, que se não sabe o que ela vai fazer, ela vai puxar. Opa! Ainda fez o piquete pra matar a porra. Fez? Não, aqui eu tava ali. Ah, você viu? Ele fez pra nós cuidar da pretinha, hein? Aí, ó. Fez a bancada. Mas agora, graças a Deus, já não tá precisando mais levar ela aí, não. Você tá gravando? Hã? Tá gravando? Tô, mas depois o que não der certo, eu corto. Eu edito o vídeo. Ixi, a turma do canal deu até dinheiro pra mim pagar uma consulta do veterinário. Eles adoram ela. Ai. Mas demora, ó. Demora umas duas horas pra fazer isso aqui. É. Todo dia. Pronto. Agora eu vou até tirar a luva, que eu acho que eu não vou mexer mais nada. Pronto, gente. Vamos ver o que que eu posso pôr, o que que eu vou ter que cortar, né? Então é isso, tá? Ó, um beijão. Paz a todos, gratidão. E é isso. Assim que tá a nossa preta, tá bom, gente?